Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 17 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. É o Senhor O texto que hoje meditamos mostra claramente qual é o efeito que a pessoa de Jesus provoca no coração de Pedro. No início, temos um Pedro que se sente perdido, tentado a voltar atrás, voltar à sua vidinha de antes. Eu vou pescar, vou pescar peixes, porque pescar homens não deu certo. Depois de três anos, Pedro volta a pescar, e os outros vão atrás. De repente, aparece Jesus ressuscitado, e tudo volta como no dia do chamado. Um fogo toma conta de Pedro, que se veste para se atirar ao mar e encontrar logo o seu Senhor. Esse é o efeito da pessoa de Jesus no coração de quem o ama com paixão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberias. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeo e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, Também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tem de alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus chamava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida não é fácil e até que vivemos nesta terra, sempre seremos tentados de jogar a toalha, virar as costas para Jesus, sempre seremos tentados de voltar à nossa vida de antes. É difícil caminhar em cima das águas. Melhor é ter o nosso barquinho, pescar os nossos peixinhos, como sempre fizemos e como fazem todos. Pedro aparece claro nesse trecho, fala, Mas Jesus não desanima. Mesmo ressuscitado, Jesus sabe que seu trabalho não terminou. Ele deve carregar esses pobres homens, lentos e tardos de coração, que tanto parecem conosco. Jesus não se aproxima chamando atenção, mas preparando um alimento, cozinhando peixes e convidando a comer. Deviam ter fome, sendo que trabalharam a noite inteira sem resultado. Jesus vem ao encontro das necessidades deles, mas não é fácil reconhecê-lo. Somente quem ama, quem muito ama, como João, o enxerga. É o Senhor. E Pedro, de repente, sente o seu coração arder de novo. Não tinha muita roupa no corpo, logicamente, sendo que estava pescando, mas se veste. Veste de novo a camisa de Jesus, diríamos nós, e se lança ao mar, nadando e alcançando com mais rapidez a praia, onde está Jesus. O fogo de Pedro não se apagou. É suficiente a proximidade com Jesus para ascender tudo de novo. Pare um pouco e pense. Quanto Pedro amava Jesus. Quanto Pedro se sentia atraído por Jesus. Como é bom descer um pouco no coração de Pedro e tentar sentir o que ele sentia. Ele tinha deixado tudo. tinha arriscado a sua vida para defender Jesus e, ao mesmo tempo, tinha traído o Mestre. Traindo Jesus, havia traído a si mesmo, seus maiores ideais. Mas o ressuscitado é tão forte que faz Pedro abrazar de novo, mais do que as brasas para assar os peixes que Jesus havia preparado. Vamos parar um pouco e descer no coração de Pedro, nesse exato momento, que enxerga Jesus ressuscitado. e descer no coração. Esse trecho é muito emblemático e significativo. É claro que o fato aconteceu, mas para quem sabe ler na profundidade, este fato está carregado de um significado profundo. Pedro arrasta sozinho uma rede pesadíssima, 153 grandes peixes. Antes de mais nada, será que alguém de nós conseguiria arrastar uma rede tão pesada? Se cada peixe pesa um quilo ou mais, então Pedro está arrastando 200 quilos. Bem sabemos que essa rede representa a igreja que contém peixes de todo tipo, mas não se rompe, permanece unida. E Pedro, sozinho, tem autoridade e força para arrastá-la, para conduzi-la. Esse trecho reconfirma o mandato de Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A ti darei as chaves. Bem sabemos que se continuássemos um pouco a leitura de hoje, encontraríamos o famoso diálogo de Jesus com Pedro. Me amas tu? No coração de Pedro se reacende o primeiro amor, o fogo da paixão por Jesus, que o faz deixar tudo para se lançar em uma vida nova. Em Pedro se reacende a missão, o primeiro chamado. Esta é a força do ressuscitado, e somente quem vive com ele pode permanecer fiel a vida inteira. Irmãos, Jesus não pede ao ser humano uma força e uma fidelidade que ele não tem, ferido como é pelo pecado. Mas pede que a chama do amor por ele não se apague. Tudo é possível para quem ama Jesus. Não existe queda mortal para quem tem os olhos fixos em Jesus ressuscitado. Jesus não tem medo da nossa incredulidade, da nossa lentidão. Ele pode nos colocar em pé um só momento, como foi para Pedro. O importante é amar Jesus, se lançar em Jesus, como Pedro, que não teve medo de se lançar ao mar para alcançar Jesus. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, o que importa é o abraço que damos no ressuscitado. Mais importante do que o meu pecado é Jesus ressuscitado. Ele me ajudará a não pecar mais. Ele me dará a força da fidelidade. Ele me dará a sabedoria para entender todas as coisas. O cristão tem uma fé inabalável. Depois da ressurreição, tudo é possível. Todo bem é possível. Os problemas, o negativo, foram jogados ao chão e foram destruídos para sempre. Todo problema se transforma em solução maravilhosa diante do ressuscitado. E com isso no coração, vamos ouvir de novo este belíssimo trecho que a liturgia de hoje nos doa. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberias, disse. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeo e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, Também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tem de alguma coisa para comer? Responderam, Não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus chamava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam a nossa alma e nos apontam o caminho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E agora podemos parar mais um pouco para pensar bem em como concretamente podemos imitar São Pedro e colocar em prática o nosso propósito em cada hora desse dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto